Em apenas cinco meses, o Batalhão Ambiental fechou dez garimpos ilegais em Goiás. Garimpos são péssimos para o meio ambiente, contaminam o solo, o chão, os rios, contamina tudo. Quem consome o peixe contaminado por mercúrio pode ter vários problemas de saúde. E dependendo da quantidade, pode até morrer. Policiais do Batalhão Ambiental flagraram a balsa fazendo extração ilegal de ouro no Rio Corumbá, município de Horizona, a 130 quilômetros de Goiânia. Dois garimpeiros foram detidos e todo o equipamento destruído. Só no primeiro semestre desse ano, outras 13 balsas também foram destruídas em Goiás, em operações de combate ao garimpo clandestino. Nós temos combatido garimpos tanto em leitos de rios, como é o caso do Rio Corumbá, especificamente nas cidades de Horizona e Pires do Rio, onde há uma grande concentração, um grande fluxo de balsas explorando o minério. E na região norte do estado, os garimpos que a gente fala, garimpo de solo, que é aqueles que se utilizam de maquinário para degradação e para destruição total da flora daquele local. 30 pessoas foram detidas numa mina ilegal. Os policiais encontraram um túnel que era explorado sem nenhum equipamento de segurança. Um caminhão e uma retroescavadeira foram apreendidos. Nas operações, os policiais encontraram pedras de ouro bruto e mercúrio. O uso do mercúrio contamina as águas, contamina a fauna aquática, entra na cadeia alimentar da população. Então você consome peixes contaminados por mercúrio, que é um metal pesado, que é um metal que causa prejuízos sérios e graves à saúde humana. Além dos crimes ambientais, os garimpeiros podem responder por crime contra o patrimônio da União, que prevê até cinco anos de prisão, além do pagamento de multa. O garimpo só é considerado legal quando tem autorização da Agência Nacional de Minério. Uma prática que tem sido muito comum, nós temos nos reparado muito com isso, em situações em que a gente recebe denúncia de um garimpo, vai até o local, chega no local, nos é apresentada uma licença expedida pela Agência Nacional de Mineração, uma licença para pesquisa. Então vale ressaltar que a licença para pesquisa não habilita ninguém a retirar minério do solo.